Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Aulo especial para vocês, com animação, uma das minhas aulas preferidas. Deu muito trabalho para fazer esse material, então assista o vídeo até o final, que você vai gostar e vai ficar fácil de entender. Vem comigo! Estrada Fácil, cursos especializados EAD, um óbito coletivo escolar, emergência e carga indivisível, tanto formação quanto atualização. Link aqui na descrição do vídeo. Vamos lá! Aqui tem vários carros estacionados. Eu numerei esses veículos para ficar fácil de a gente comentar cada um desses veículos estacionados. Todos eles estão estacionados, tá bom? Não tem nenhum movimento. Tudo que a gente vai falar para você aqui está previsto no artigo 181 do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro. É importante para você que vai tirar a habitação, é importante para você que já é habilitada, é importante para você que dirige, para não estar cometendo essas infrações, para você adquirir conhecimento. O primeiro carro é o carro número 1, aquele carrinho amarelo ali na esquina. Você está vendo ele aqui? É esse daqui, está vendo? Ele está certo ou ele está errado? O que vocês acham? Pessoal, o artigo 181, inciso 1º, fala que você deve parar afastado do alinhamento da via transversal a mais que 5 metros. Você deve parar afastado da esquina a mais que 5 metros. Então, o alinhamento da via transversal aqui, essa faixa azul que eu coloquei aqui, ela representa ali 5 metros. Então, o carro, ele está estacionado a menos que 5 metros. Ele tinha que estar afastado a mais que 5 metros, estacionar daqui para cá. Então, ele estacionou a menos que 5 metros e ele cometeu uma infração de natureza média. Então, nunca pare muito próximo das esquinas. Isso atrapalha a conversão, atrapalha a visibilidade de outros veículos. Bom, agora o número 2. O número 2, perceba que ele é parou um pouco afastado da guia da calçada. Você tem que parar próximo à guia da calçada. Se essa distância foi menor que 50 centímetros, está ok. Não caracteriza infração. Agora, o número 3 aqui, ele parou afastado da guia da calçada, mas perceba que é uma distância grande. Se essa distância estiver de 50 centímetros a 1 metro, caracteriza uma infração de natureza leve. No artigo 181, inciso 2. Mas perceba que o veículo 4, ele está ainda mais afastado. Se essa distância estiver mais que 1 metro, caracteriza uma infração grave no artigo 181, inciso 3. E aí, pessoal, vocês estão gostando da aula? Ah, olha, em poucos segundos eu já comentei 4 veículos com vocês. Então, já deixa o like, se inscreva, compartilha, comenta, deixa as dúvidas aí nos comentários que eu vou estar respondendo, tá bom? Então, você, instrutor, está vendo essa aula e está gostando dessa aula, você pode adquirir esse slide comigo, tá? Link aqui na descrição do vídeo. Você pode usar essa videoaula também nas suas aulas, beleza? Quando eu utilizo esse material em aula, eu não sigo essa sequência. Simplesmente, eu vou perguntando para os alunos, né, qual o veículo que está errado, por que está errado, por que está certo. E eles vão falando o número para mim e a gente vai canetando cada um deles ali, né, pontuando cada erro. Aqui eu faço na sequência porque é uma videoaula. O número 5, pessoal, está cometendo uma infração média. Por quê? Porque estacionou ao lado do hidrante, isso caracteriza uma infração média. Existe resolução, pessoal, também que fala sobre a sinalização que tem que ter ali no hidrante, tá bom? Normalmente, às vezes, eles colocam placa de proibido estacionar e daí já caracteriza a proibição pela placa. Mas se não houver placa e tiver uma sinalização ali, isso aí já caracterizaria uma infração média pelo simples fato do hidrante estar ali, beleza? O número 6, o que ele está fazendo de errado? Estacionou na calçada. Calçada, pessoal, é chamado também de passeio, né, por onde os pedestres transitam, né? Então, ele estacionou ali no passeio e na calçada. Também caracteriza uma infração de trânsito de natureza grave. A infração de estacionar na calçada está no artigo 181, inciso 8. E a de estacionar no hidrante, inciso 6. Só pra deixar registrado aí da onde que eu estou tirando a informação. Bom, estacionar, pessoal, ali, ó, no 7. O que ele está fazendo de errado? Olha, se vocês não conseguirem entender a imagem do Rafael, aqui é uma casa, aqui tem um portão aqui atrás, aqui, e aqui tem um outro portão grande, que é uma garagem. Se aqui é um local destinado à entrada e saída de veículos e a calçada é rebaixada, caracteriza uma infração de natureza média no artigo 181, inciso 9, beleza? Aqui embaixo, do lado do cabeção do Rafael aqui, está um carrinho, né, minha boca aqui, uma Ferrari, né, estacionado em ângulo, torto, tá vendo? Pode ser com a frente, porta ou com a traseira, tanto faz. Estacionou em ângulo, caracteriza uma infração de natureza média no artigo 181, certo? Tudo é 181, só que eu inciso 4, estacionar em desacordo com as posições estabelecidas neste código, beleza? Deixa eu tirar a minha cabeça daqui. O veículo número 9, tá certo ou tá errado? E aí, o que vocês acham? 9, pessoal. E aí? O que vocês acham? Perceba, se você percebe essa atenção, não sei se você conseguiu através dessa imagem entender que esse carro está na contramão. Então, quando você está acionando na contramão, você está cometendo uma infração de natureza média, tranquilo? É o inciso 15 do artigo 181, tranquilo? Aqui do outro lado, pessoal, vendo aqui, ó, nós temos uma moto estacionada. O artigo 48 do CTB, parágrafo 2º, depois vocês dão uma lida aí, vocês que estão instrutores, fala lá que a moto deve estacionar de maneira perpendicular à guia da calçada, e não igual a um carro, né, dessa forma aqui. Então, pessoal, se não tiver nenhuma sinalização determinando que a moto estaciona assim, que é difícil de encontrar, né, uma sinalização assim, ela está cometendo uma infração de natureza média, no artigo 181, inciso 4, também. A moto deve estacionar desta forma aqui, de maneira perpendicular. É melhor estacionar com a roda traseira na guia, pronto para sair, porque a moto, né, não tem como você engatar a marcha ré, então fica difícil de você, né, quando você estaciona com a roda dianteira na guia, você puxar ela para você poder sair. Você só para desse jeito com a roda dianteira, quando é numa descida e o pezinho tem que ficar na parte mais baixa para apoiar o peso sobre o pezinho, porque se você estaciona e a moto fica na vertical, ela pode tombar para o outro lado que não tem o pezinho e acabar estragando a moto, né, causando acidente, coisa e tal. Então, a moto, tanto faz se é com a frente para a guia ou a traseira para a guia, mas tem que ser assim, de maneira perpendicular. Dessa forma, como eu comentei, caracteriza uma infração média. Aqui nós temos uma placa R6B. Essa placa R6B significa que? Estacionamento regulamentado. Nesse caso aqui, o estacionamento regulamentado poderia ser para carga e descarga, estacionamento rotativo, zona azul, plaga para ambulância, viaturas policiais. Então, existe uma resolução 302 que regulamenta quais são as vagas especiais de estacionamento. Tem duas que eu vou comentar aqui com vocês depois, a vaga do deficiente idoso, eu vou estar comentando com vocês aqui, curta duração, mas eu tenho uma aula especial falando sobre a resolução 302 sobre essa placa. Eu tenho uma aula falando só sobre essa placa porque tem muita informação importante, tem muita gente que é multada de maneira errada aí, beleza? Um exemplo, não existe placa para veículos oficiais, não existe placa para farmácia, não existe. E a gente vê muitas cidades colocando placas que não estão previstas. E ainda, além de trabalhar de maneira errada colocando essas placas, eles também aplicam multa, geram penalidade e tudo mais. Então, é um... Então, serve vários princípios que eu comento em outras aulas. Aqui, pessoal, a gente tem uma vaga de táxi. Quem pode estacionar ali é o... Táxi. O Uber estacionou ali. O que vai acontecer? Além da porrada entre Uber e táxi, né? É uma eterna rivalidade esses dois profissionais, né? O Uber vai estar cometendo uma infração de natureza grave por estacionar na vaga de táxi. Ele não pode estacionar na vaga de táxi. Lembrando, pessoal, que a gente está falando aqui de estacionamento. Parar para embarque e desembarque, o que significa parada? Parada é o tempo estritamente para efetuar embarque ou desembarque de passageiro. O carro para ali, a pessoa embarca. O carro para ali, a pessoa desce. Isso não caracterizaria infração nessa placa, tá bom? Mas, se estacionar e permanecer ali, daí, não estando embarcando e desembarcando, caracterizaria uma infração grave. Aqui nós temos uma outra sinalização vertical, R6A, proibido estacionar. A linha amarela no chão não caracteriza a multa, tá, pessoal? A linha amarela no chão, ela delimita onde é a esquina, ela delimita onde é o ponto de ônibus, ela delimita até onde você não pode estacionar, mas ela, por si só, não caracterizaria infração. Beleza? Aqui na esquina, nem coloquei linha amarela para não confundir vocês, porque só pelo fato de você estacionar na esquina já gera uma multa. Beleza? Não precisa ter linha no chão. Estacionar, pessoal, nessa placa, gera uma infração de natureza média. Beleza? Parar para embarque e desembarque pode. Aqui nós temos a placa R6C. Proibido parar e estacionar. Não posso nem parar para embarque e desembarque. Se eu paro, é uma infração média. Se eu estaciono, que é o que a gente está conversando aqui, é uma infração de natureza grave. Se eu paro, é uma infração no artigo 182, inciso 10, é uma infração média. Se eu estaciono, é uma infração grave no inciso 19 do artigo 181. Aqui é o inciso 18 e aqui é o inciso 17. Beleza, pessoal? Dou uma aula fácil para quem está tirando habilitação e dou uma aula, ao mesmo tempo, um pouco técnica para quem já é profissional da área e precisa desse conhecimento. Tá bom? Quem é profissional da área, é importantíssimo anotar também, pessoal. Anotar e assistir várias e várias vezes. Depois aqui do 13, nós vamos ver aqui o veículo número 14. Por que ele está estacionado? Está certo ou está errado? Por que ele está errado? Porque ele estacionou na faixa de pedestre, cometendo uma infração grave. No artigo 181, inciso 8 também. Olha, eu fiz questão de colocar aqui só uma parte do veículo na faixa, porque a pessoa acha que para caracterizar muito tem que bloquear totalmente a faixa. Um pedacinho que seja a frente do carro ou a traseira do carro, já caracterizaria essa infração. O número 15 aqui, pessoal, tem uma moto estacionada em cima do refúgio. Isso aqui se chama refúgio. O pedestre olha para o lado esquerdo, atravessa, para no refúgio, olha para o lado direito e atravessa. Estacionar no refúgio é uma infração de natureza grave também, prevista no inciso 8. Tranquilo? Aqui nós temos o veículo 16. Está certo ou está errado? Está certo. Aqui nós temos uma ciclofaixa, uma faixa pintada no chão, e essa faixa fica junto com as faixas de circulação dos veículos automotores. E aqui embaixo nós temos uma ciclovia, uma via que é separada da via dos veículos. Aqui está a via dos veículos e aqui está a via para a bicicleta. Aqui está a faixa para a bicicleta, aqui está a faixa para os veículos automotores. Então ciclovia e ciclofaixa, tudo é para a bicicleta, tem gente que fala que é diferente, não é, mas tem diferenças em características ali. A ciclovia traz uma segurança maior, que é separada fisicamente, e a ciclofaixa traz uma segurança um pouco menor, porque é junto ali, o risco de um atropelamento é grande. A gente recomenda que coloque taxas ou taxões ali, para evitar que o carro transponha essa faixa. É uma inflação de natureza grave, beleza? Inflação de natureza grave, estacionada em ciclofaixas ou ciclovia, tanto faz. Aqui no 17 e no 18, os veículos estão certos ou estão errados? Então quem pode parar na vaga de deficiente, é o deficiente que tem cartão. Quem pode parar na vaga de idoso, é o idoso que tem cartão. Pode ser o condutor, pode ser o passageiro, mas tem que estar ali, realmente utilizando ali a vaga, tem que estar no veículo. Não é simplesmente, ah, eu vou fazer compra para minha mãe, minha mãe está na casa dela, eu estaciono na vaga de idoso, coloco o cartão dela e vou fazer compra para ela. Eu tenho que levar ela no supermercado, estacionar na vaga de idoso, ela faz compra, guarda tudo no porta-malas, a gente está saindo com o carro, eu tiro o cartão e devolvo para ela. O cartão não é para o condutor, o cartão é para o beneficiário, quem está se beneficiando da vaga. Pode ser o condutor, pode ser o passageiro. Tem resolução 303, 304 também, que fala sobre isso, muito legal, beleza, é importante estudar. E teve várias leis que alteraram, pessoal, esse tipo de infração. E recentemente, a lei mais recente, tornou essa infração gravíssima. É o artigo 181, inciso 10, foi criado mais um inciso do CTB, caracterizando, estacionando a vaga de idoso e deficiente sem um cartão, uma infração gravíssima. Então, tem que ser ali cara para a chave, só tem que estacionar, tem que colocar o cartão, o agente de trânsito abordando você, ele vai pedir os documentos de porte obrigatório, a sua identificação, pode ser RG ou CNH, e vai pegar ali o seu cartão, o seu credencial de idoso, e vai verificar os dados, se estão, correspondem, né? Depois nós viemos aqui para o meio, pessoal, do cruzamento, tem um carro estacionado aqui na rotatória, está certo ou errado? Não pode estacionar na rotatória? O que vocês acham? Está na rotatória bonita, perto da sua casa lá, não pode estacionar não? Bom, é uma infração de natureza grave, no inciso 8, beleza? Aqui em cima nós temos aqui, pessoal, uma pintura no chão, nós chamamos isso de marca de canalização, essa marca de canalização, você não pode transitar por ela, nem estacionar, transitar, não vou comentar agora, para não confundir vocês, mas estacionar é uma infração grave, quando você estaciona em cima dessa marca de canalização, infração grave, inciso 8 também, e aqui agora a gente vai falar sobre o 21, está estacionado no ponto de ônibus, para investigar um ponto de ônibus, só 10 metros antes, 10 metros depois, você não pode estacionar, então você vai cometer uma infração média, no inciso 13 do artigo 181. Aqui eu coloquei mais um veículo aqui, pessoal, o veículo 22, ele está estacionado em fila dupla, está cometendo uma infração grave, no inciso 11, e aqui nós temos também um veículo estacionado no cruzamento, se ele estivesse parado, ele estaria cometendo uma infração média, mas como ele está estacionado na área de cruzamento, ele está cometendo uma infração de natureza grave, prevista no inciso 12 do artigo 181. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, todos aqui, pessoal, todos aqui cometeram infração de trânsito, com exceção do 2, a penalidade será a multa, e a medida administrativa será a remoção do veículo, com exceção do veículo número 9. A única infração que não prevê remoção do veículo, que eu comentei aqui com vocês, é a de estacionar na contramão de direção. O restante tudo prevê, como medida administrativa, a remoção do veículo. Se o agente de trânsito está autuando você, e ele não realizou a remoção do veículo ainda, e você se apresenta, e habilitado como responsável pelo veículo, se identifica, que ele não precisa remover o veículo, ele tem que liberar o veículo para você, porque você sanou a irregularidade, seu carro está em cima da calçada, seu carro tem que sair de cima da calçada, se você vai sair dali removido, ou se você vai retirar, tanto faz. Então, se você não está ali, seria interessante ele remover, se você se apresenta, ele não pode remover, ele tem que liberar o veículo para você. Existe hoje o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, onde o agente de trânsito tem que respeitar essas leis, normas e resoluções. Beleza? Muito obrigado, vou pedir para você deixar nos comentários a sua dúvida, deixar aquele like, se inscrever no canal, comentar, clicar no sininho, deixe tudo isso para o final do vídeo, pessoal, para não ficar enchendo linguiça. E também, pessoal, compartilhe esse vídeo nos grupos, com a sua família, com os seus amigos, com quem está tirando habilitação, você, instrutor, use esse vídeo nas suas aulas, tá bom? Muito obrigado, até a próxima, vá, leu!